Olá, eu sou a professora Sheila Romano e eu sou a professora Nathalie, nós somos da Divisão de Educação Infantil da CEMED, estamos aqui no Aula em Casa, projeto do governo do estado do Amazonas em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus, no quadro EBA! Vamos brincar? Legal! Então a gente está aqui hoje para fazer um monte de brincadeira. Mas Nath, por que você está triste? Poxa, eu me lembrei que esse ano a gente não vai ter Olimpíada. Como assim não vai ter Olimpíada? Poxa! Não! Sabe o que a gente vai fazer para se animar? O quê? Vamos brincar de Festival Olímpico! Uba! Vamos brincar? Vamos brincar? Legal! Nath, o que a gente precisa para começar um Festival Olímpico? A gente precisa dos atletas! Ah, então vamos chamar as crianças, os papais, as mamães, as professoras. Vamos chamar todo mundo! Vamos começar a chamar as delegações. Agora a criança é com vocês, hein? Todo mundo ainda fez televisão. Vamos chamar DDZ Sul! DDZ Centro-Sul! DDZ Norte! Leste 1! DDZ Leste 2! DDZ Oeste! DDZ Rural! Ih, quanta criança! Nath, cara, eu estou muito emocionada de ver tanta criança bonita aí na frente. Parabéns! Coisa legal! Nath, olha que bacana! Está as chefas de divisão, as gerentes, as coordenadoras. Todo mundo! Todo mundo está vendo a gente! As professoras, papai! Olha! Vai ser ótimo! Até a secretária está assistindo a gente, a professora Cátia. Me dá um oi aí! Oi, professora Zeni! Oi, professora Cátia, professora Mácia Unilha e a professora Janice Selma! Caramba, muito obrigado por vocês estarem assistindo aqui o nosso Festival Olímpico! Isso mesmo! E agora? Agora temos o achamento da bandeira e o hino! O hino nacional, né? Isso mesmo! O hino nacional do Brasil e do Japão, que é o país sede, né? Isso mesmo! Ah, então vamos nos posicionar bem bonitos? Vamos ficar bem bonitos vocês também! Lembrando que na hora que o hino começar, todo mundo olhando para a bandeira do Brasil, hein? Vamos olhar! Se prepara! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto esse fogo olímpico estiver aceso O esporte nunca vai morrer Então hoje a gente vai realizar as provas olímpicas Isso mesmo, vamos lá Então depois dessa abertura tão bonita Você ficou feliz, Nathalie? Agora eu fiquei, muito feliz Então quem sabe você faz a nossa didática da alegria? Isso mesmo, vamos lá? Vamos lá, crianças A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, colocar a música vai começar E a gente vai começar dançando, hein? Papai e mamães, professores Prepara, vamos começar a perninha pro lado de lá, hein? Quatro, vamos lá Um, dois, três, quatro Pro outro lado Um, dois, três, quatro Agora o bracinho, hein? Um, dois, três, quatro Outro braço Um, dois, três, quatro Agora só dançando no lugar Isso, dançando Isso, dançando Com muita alegria, hein? A gente vai dar alegria Isso, baixou agora A música vai, baixou A música tá baixando Baixou Aí Agora vocês estão prontos Pra começar o nosso grande festival olímpico As nossas provas olímpicas Vamos começar Então agora Depois da nossa ginástica de aquecimento Eu trouxe uma pessoa muito legal Pra brincar com vocês O professor William Ele vai competir com vocês Vai brincar com vocês Bora ver vocês ganharem dele E pra essa prova que é o oimpismo A gente só vai precisar do cabo de vassoura E alguns obstáculos Certo? Arruma o seu aí Em casa Bonito Pede ajuda do papai e da mamãe Prepara Vocês vão ganhar, hein, crianças? Prepara Bem rápido, hein? Bem rápido, hein? Valendo Valendo Isso, vai, vai Bora, crianças? Vamos lá Estou torcendo por vocês, crianças Vocês vão ganhar mais rápido Mais uma volta Última volta Última volta Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Prepara Pra nossa próxima prova Mais uma vez, professor William Agora a gente vai fazer um salto em distância E o material é que a gente vai precisar Nós vamos pra nossa terceira e última brincadeira Uma brincadeira que nós nos inspiramos no arremesso do peso Mas aqui a gente não vai arremessar o peso Aqui a gente vai arremessar o brinquedo E a gente vai precisar de um brinquedo Colocar o sapato aqui no lugar do cone Que você pode usar na sua casa E ali onde está o bambolê Você pode colocar um travesseiro ou uma almofada Vamos lá? Você e o professor, hein? Vamos lá Quero ver você em casa também Bora ver quem acerta, hein? Quem acerta Prepara Valendo Vamos lá Mais uma vez, hein? Mais uma vez Prepara Vai Aê! A gente vai ver vocês aí Vamos lá Só vocês Só vocês Concentra Concentra Um Dois Três E vai Caramba, acertaram Muito bem Viu, Nathalie, como a gente conseguiu fazer as nossas provas Foi divertido, hein? Coisa simples A gente se divertiu bastante Mas ainda tem um momento muito especial No nosso festival olímpico Sim Acabou Mas está faltando alguma coisa Depois que o atleta compete ele ganha uma medalha Cadê minha medalha? Calma A gente vai produzir nossa medalha O que a gente precisa? Uma folha de papel Os lápis de cor que você já tem em casa Um copo, ó Isso aqui é um copinho de requeijão E a gente vai circular Para fazer a nossa medalha Olha aqui, ó Vamos circular ao redor Olha aqui do copinho Isso Circulou Muito bem Aí a gente pede uma ajuda do papai ou da mamãe Para recortar essa medalha E ela vai ficar dessa forma Redondinha, né? Redondinha E a gente vai desenhar aqui, ó Vamos fazer vários desenhos Tudo que a gente fez Olha que bonita a minha medalha Ficou legal, né? Pode colocar número 1 de campeão, né? Posso? Olha aqui, ó Número 1 Primeiro Número vai ficar muito bonito Número 1 Colocar dois números juntos Olha só Legal Bacana Pega a sua Peguei a medalha Pode ser colinha também, né, professora? Pode Que a gente estiver em casa Que a gente estiver em casa Vamos colocar? Vamos colocar essa medalha de campeão Aí você pede para o papai colocar essa medalha Que você é o grande campeão Então, crianças Muito obrigado por vocês terem brincado com a gente Papais, mamães Muito obrigado por terem acreditado No faz de conta A gente sempre fala que através da imaginação A gente pode fazer o que a gente quiser E sempre ser um grande vencedor na vida Então, hoje a gente provou para vocês Que com muita imaginação e criatividade A gente consegue até fazer uma Olimpíadas E a gente se vê no próximo quadro Eba! Vamos brincar? Olimpíadas 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 Olimpíadas